Os próprios ônibus já trazem um alerta sobre o perigo, mas mesmo sabendo dos riscos, tem gente que prefere arriscar, como é o caso desse rapaz. Em plena luz do dia, ele aproveita a parada do coletivo para pegar carona. O flagrante foi feito por nossa equipe de reportagem na rotatória próximo ao terminal, no centro da cidade. O jovem segura com uma mão no para-choque do veículo e com a outra se equilibra na bicicleta. Depois de seis quarteirões, o ciclista abandona o ônibus e segue caminhando pela calçada. A prefeitura criou uma campanha no final do ano passado para combater esta prática, que além de perigosa, é também crime. O número de flagrantes tem diminuído nos últimos meses, segundo a secretária de mobilidade urbana, mas ainda falta conscientização por parte da população. Ainda tem alguns pontos isolados, perto do que nós tínhamos já tem, o número caiu significativamente. Acho que o principal é que quem pega a rabeira não consegue ter essa dimensão do perigo que corre. Porque se por um acaso ele escorregar a mão e perder esse equilíbrio, a chance dele ser atropelado por um veículo que pode estar atrás do ônibus é enorme. Um risco sério que ele está correndo e que pode também trazer consequências para outros, seja para o motorista do ônibus, seja para o motorista que está no veículo atrás. Então, é uma prática completamente descabida, é correr risco de vida à toa. Então, se quer essa emoção toda, então vai praticar um esporte radical, não colocar em risco a vida de outras pessoas também. Os órgãos municipais identificaram o perfil das pessoas que pegam carona em ônibus. O que a gente percebe muito são menores de idade, aquela coisa de disputar quem que... é uma questão de disputa, sabe? Quem consegue ficar mais tempo no ônibus. De um primeiro momento é esse tipo de usuário que fica ali com a bicicleta correndo. Quer dizer, não tem muito sentido, é uma prática que não tem muito sentido de acontecer. Quem presenciar cenas como a que foi mostrada na reportagem pode acionar a guarda municipal.